Nas ondas do teu cabelo, vou-me levar a furgarei Nas ondas do teu cabelo, vou-me levar a furgarei É pra que saibas, amore, ai, oh, nasceu-se no mar É pra que saibas, amore, ai, oh, nasceu-se no mar É pra que saibas, amore, ai, oh, nasceu-se no mar Nas ondas do teu cabelo, vou-me levar a furgarei Debaixo da água lodo, debaixo do lodo areia Debaixo da água lodo, debaixo do lodo areia Debaixo de uma amizade, é que o amor se falseia Debaixo de uma amizade, é que o amor se falseia Debaixo de uma amizade, é que o amor se falseia Debaixo da água lodo, debaixo do lodo areia Estrada nova, escorrenteza, que atravessas Portugal Estrada nova, escorrenteza, que atravessas Portugal Não tinha maior riqueza, que era a monseil real Não tinha maior riqueza, que era a monseil real Amém.